Você quer ser que sobe em cima, ou deixa sua boda arderno Dada, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo pra cara Deixa sua boda arderno Deixa sua boda arderno Amar sua safada, dica sua safada, vai Ama sua safada, fica sua safada, vai, vai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Não tem de bater de frente, 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 vem de frente Quer ser que sou agressivo, não tem de só mudar Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no tomatoma, vai, toma, toma, toma Tomatoma, toma Vem, deixa sua burda, galera